Eu gostaria de fazer um protesto contra a falta de atenção à crise aérea do governo por uma coisa que prejudica muito na economia interna do país. Eu quero falar que o meu time, o São Paulo, vai ser campeão e essa taça ninguém tira da gente. E mais uma. O melhor vai ser que nós vamos erguer a taça na Baixada, no Campo dos Porcos. Quero fazer uma pergunta para o Dunga. Por que o Rogério Ceni, o melhor goleiro do Brasil, não é o goleiro da seleção brasileira? Vai levar aquele Júlio César, aquele ruim do caramba. É o seguinte, domingo tem o Grenal, entendeu? É uma pena que eu não vou estar em Porto Alegre, entendeu? Mas só por estar aqui em Curitiba já está valendo. O que eu mais tenho vontade nessa vida é participar do Big Brother Brasil. Só que eu tenho certeza que eu nunca vou, porque a guria que mais fez sucesso no Big Brother até hoje é da minha cidade. Mas eu acho assim, vocês não devem estar em Porto Alegre só para ela, só porque ela é loura, tem feitão, pá, bonitona, ex-mis-Brasil. Vocês têm que dar valor também ao Negão aqui, que também tem talento e tem muito mais para mostrar do que ela, entendeu? Falou? Está fazendo 15 anos que o funcionário público do Executivo não ganha aumento. É uma vergonha. É uma vergonha esse país. É um pinico cheio de políticos esse país. Um abraço para vocês e muito obrigado. E quero que saia essa matéria. Acho que a mídia cobre muito mais fora do que a nossa própria cidade. E um exemplo disso é esse jornal aqui, que eu acho que está tentando mostrar o contrário. Está tentando mostrar quem está aqui, que tem algo a dizer e isso é bacana. Valeu. Eu ando indignado sabendo que existe a sogra do Beto Richa, ganhava 6 mil reais sem trabalhar, é claro, né? E como que pode o dinheiro público, sendo pago pela pessoa, não fazer absolutamente nada? Se não sair, eu vou brigar com vocês, seu câmera de meia tigela. Eu estava bebendo até agora há pouco, entendeu? E estou indo dormir porque acabou o dinheiro e não tem como beber mais, entendeu? E praticamente, sei lá. Tchau. 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 Tchau.